Gente, é o seguinte, a primeira coisa, eu não sei porque essa mulher não saiu algemada dela, eu pedi pra prender, se eu fosse deputado, por favor, segurança, prende essa senhora, leva ela pra fora, algemada, por favor, eu daria voz de prisão pra ela, na hora, eu sou deputado e a senhora tá presa, a senhora não tem direito de fazer isso aqui não, simples assim, tem que começar a tratar sim, tá, a galera, então olha só, eu vou mostrar aqui a audiência e o Túlio, ele foi, o Túlio foi o único cara que falou todas as coisas que eu falo aqui na live, não sei se vocês perceberam, olha lá. Olha lá, a culpa é de, a esposa do golpista, que nem devia estar lá, devia estar em casa com vergonha de ter um marido golpista, né, a culpa é de vocês que não fazem o trabalho direito, que trabalho, senhora? Qual trabalho, senhora? Que trabalho que o deputado tem que fazer a favor de golpista? Vocês que não fazem o trabalho direito! Ô senhora, olha o que ela vai fazer agora, olha lá. A culpa é só! A culpa é da esquerda! A culpa é da esquerda. Senhora, ignorante, a esquerda é o grupo, o único grupo que luta pelos direitos dos presos dentro dos presídios, por melhores condições dos presídios. E ela fala que a culpa é da esquerda. O Bolsonaro, senhora, o Bolsonaro, senhora, ele diz que os presídios estão uma maravilha. E eu vou esfregar esse videozinho aqui no seu intelecto. Vamos lá? Vamos lembrar desse vídeo aqui, ó? Vamos lembrar o que que o Bolsonaro acha dos presídios, né? Já que ela fala que a culpa do marido dela ter morrido na cadeia é da esquerda. Vamos lembrar? Vamos lá? Não sei pra onde estão levando a gente. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados, e não pra viver num spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir pra lá mesmo sofrer, e não pra ir pra caloão de férias. O exército entregou o povo. Eu tô me deixando, parabéns, estão me promovendo. O exército entregou os patriotas pra polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás a gente confiava no exército, que eles iriam nos proteger, e o exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender minoria. Não é defender minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar pra que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Bom, então isso aqui é pra senhora, esposa do Closão, que eu nem sei o nome da senhora. É pra senhora entender que quem iria que preso sofresse na cadeia era o Bolsonaro. Então vocês conseguiram o que vocês queriam. Vocês não queriam quatro anos de Bolsonaro? Tá aí. O próprio Ibanez, que é o responsável pelo sistema carcerário aí do Distrito Federal, né? E tudo mais. Tá aí. Aí você tem que conversar aí com os bolsonaristas. O próprio Bolsonaro, que deixou teu marido ser preso, né? Agora a senhora tá botando a culpa na esquerda. A senhora não sabe nem o que fala. O teu esposo não volta, senhora? Por vários motivos. Primeiro, porque ele é golpista. Segundo, porque ele não se preveniu na Covid, pegou Covid e ficou bem doente, com sequelas. E terceiro, porque ele foi tentar dar o golpe, foi preso e na cadeia morreu. A culpa não é de ninguém. A culpa é só do seu marido. E se ele morreu, não é por culpa do presídio. É por culpa que ele já era doente. Agora, quando ele foi dar golpe, ele não tava doente. Estranho isso, hein? Que estranho isso. Sempre vou lutar pelo meu esposo, Clasdão. Lutar pelo quê? Meu esposo cometeu crime, tava preso. Mas ela tá pelo quê? Qual é a luta aí? Qual é a luta? É luta do quê? O Bolsonaro. O Bolsonaro não é culpado pela morte do teu marido? Não foi ele que incentivou a todo mundo ir lá pro... A todo mundo ir lá pra invasão? Não entendi a gritaria dessa senhora aí. Eu já mandava prender. Pra mim, não tinha nem conversa. Eu já dava voz de prisão. Eu sou deputado, voz de prisão, eu não aceito esse desacato aqui. Acabou, voz de prisão. Acabou, dava voz de prisão ali. Já era. Essa mulher não tem direito de entrar ali e fazer essa baderna, não. Então, seu Jorginho, é o senhor que estava morrendo. Mais famílias vão estar morrendo. Mais famílias vão estar sofrendo. Mas senhora, milhares de presos morrem na cadeia. Não é só o seu marido que morreu lá. E eles morrem porque eles estão doentes. Pessoas doentes morrem. Estando na cadeia ou não estando na cadeia. Tem pessoas que nunca foram presas e morreram. Tem gente... Todo mundo morre um dia na vida. Agora, o que a senhora quer? Que entre na cadeia e fique imortal? Não. O meu marido da senhora podia morrer fora da cadeia também. Mas ninguém mandou ele ser preso. Pra vocês, nos dias, na cadeia. Se todos eles... Estão perguntando, Vitor, está no processo de clésão que ela foi no quartel com ele? Eu não vi nada que ela estava junto com ele no quartel, tá? Não vi nada disso. Olha essa mulher escandalosa. Contrataram ela pra fazer escândalo lá? Porque assim, se fosse eu, já tinha mandado prender. Né? Aí já completava. Deixava o casal. Uh, já foi. Aí ela ia ficar presa. Ia pra cadeia. Certeza. A realidade é que teu marido é criminoso. Essa é a realidade. Acabou. Se a viúva do clésão está aqui hoje, é porque ele morreu sob a tutela do Estado. Ô, querida, morreu sob a tutela do Estado? Por quê? Quem está sob a tutela do Estado é imortal? Não entendi. Qual é... Gente, qual é a relação da morte e ele está sob a tutela do Estado? Preso não morre? Se preso não morre, quando estiver bem velho com os 90 anos, eu vou dar um tapa na cara de alguém e vou pra cadeia. É, fica mais fácil, né? É o único jeito, né? Aí eu não morro mais. Aí eu fico até uns 150. Lá dentro, lá. Meu Deus, gente, não tem... Gente, não tem sentido o que ela está falando. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele para exercer tratamento de saúde. Ele não foi ouvido pelo ministro Alexandre Morais. Quem disse que ele não foi ouvido? Tem uma lista de pessoas. Ô, ô... Ô, ô... Ô, estátua. É, ô, estátua. A boneca de cera aí. Sim, eu não sei o nome dessa mulher aí, da boneca de cera aí. Não sei o nome dela. Aí, é porque eu falo boneca de cera, gente, porque o rosto dela parece que ela está com uma... Parece que ela é uma boneca de cera, né? Porque o rosto dela, eu não sei o que ela passa no rosto que parece que é uma boneca de cera. Aí, o que acontece? Ela falou assim... ele não foi atendido pelo Alexandre. Não, como é que é? Tem que ser atendido na hora que quer? Não. O Clezão cometeu um crime com mais de 5 mil pessoas lá. É que muitas surgiram. Mas 2 mil foram presas. 2 mil. Aí você quer o quê? Ah, o Clezão pediu, ele vai ser atendido. Não, não é balcão, não é assim não. Da próxima vez, comete o crime sozinho, que é mais rápido pra ser atendido. Morales, ele faleceu na cadeira. Então é plenamente compreensível a dor de uma viúva. Não, 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 não. Não mete essa. Não é nada compreensível. Ele tava lá preso como tantos outros foram presos. Não foi negligência a morte dele. A morte dele, ele já estava doente. Parem de mentir, por favor. Cujo marido foi preso. Olha, eu tinha pena, não tenho mais. Preso numa manifestação. E ainda a mulher do Clezão vai falar a culpa é da esquerda. O que que a esquerda não tem a ver com isso? Foi a esquerda que mandou prender teu marido? Quem prendeu teu marido foi a polícia e o exército. Tu vai reclamar coronel lá. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui a audiência real. Vamos lá. Vamos pra audiência real. Bora lá. Digamos assim... Deixa eu colocar nas partes aqui. Vamos lá. E já passo aqui a palavra ao deputado... Bom, esse aqui todo mundo já viu. Esse cara aqui, o que ele falou, ele falou uma coisa e depois falou outra, né? Ele se entregou, né? Mas vamos ver a fala dele, vai. Vale a pena ver a fala dele aqui. Bora lá. Vamos começar pelo Túlio, né? Deixa eu ver aqui. E não há interesses particulares de grandes corporações, de grupos econômicos poderosos, como temos sido em boa parte da nossa longa história, essencial à vida democrática no Brasil. Mas o parlamento se adapta até a regimes autoritários do executivo. O parlamento reproduz autoritarismo dentro de si mesmo, como vivemos aqui constantemente, pauta desconhecida em cima da hora, se virem, votem de acordo com o que uma casta política dentro da casa política decide. Então a autocrítica e a melhoria, inclusive na próxima gestão, é sempre necessária. Quanto a essa matéria, o meu sentimento ainda é de que ela tem virtudes, mas também pode soar como mera retaliação. E aí não é um bom caminho, não é um bom conselho. A gente quer, sim, os poderes se respeitando, inclusive nas suas autonomias, e o Supremo sendo esse órgão fundamental de defesa da constitucionalidade das leis. Concedo a parte ao deputado Túlio. Obrigado, companheiro Chico. Pois não. Primeiramente, presidente, eu queria agradecer o deputado Chico Alencar, dizer que ele é uma grande referência não só para nós que somos da mesma federação, mas para toda essa casa, todos os deputados e deputadas, independentemente de coloração partidária. Tanto Chico como Erundina são figuras que precisamos valorizar na política e multiplicar. Eu queria, presidente, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre... Queridos, eu vou agradecer aqui um superchat da Cláudia Silvana, querida. Ela falou assim, ó, a Ana Priscila, amanhã ela vai falar muito, porque ela é a mostradinha. É isso aí, a gente gosta assim, a mostradinha. Vai, vai, eu espero que você esteja certa, querida. E muito obrigado pelo superchat, Cláudia Silvana. Você é sempre muito generosa, muito obrigado, viu, querida. E a nossa querida Margarete Rodrigues, que ela está sempre aqui, desde que tudo é mato, aqui ela já estava. Muito obrigado, Margarete. Manda um beijo para o maridão, o nosso querido Paulo Ricardo, do canal Visão Caleidoscópica. Obrigado, querida Margarete, você é um amor. Muito obrigado por tudo. Sobre o andamento dos trabalhos na casa, mas principalmente sobre as interrupções que parecem que se tornaram corriqueiras aqui. Ontem, por conta de uma interrupção, faltando três segundos para terminar a minha fala, que não foi me concedido, 30 segundos, nós não votamos uma matéria, porque aquela confusão se alastrou e durou mais de 10 minutos. Então, o que eu queria pedir aos colegas da direita, da esquerda, que a gente tenha, pelo menos, o respeito à fala de cada... Eu, inclusive, tinha criticado o Túlio, né? Eu falei, Túlio, se tu só tem tantos segundos para falar, fale nesses segundos, porque aí só tem bolsonarista. Eles não vão te dar mais segundos, eles não vão fazer, eles não vão abrir para você. Pô, essa presidente aí da CCJ, essa mulher aí é uma sem noção. Ela é a mais bolsonarista de todas. Então, não adianta, Túlio, não adianta. Túlio, fala rápido, você é um cara top, você é um cara legal, você é um cara bacana, você é um cara inteligente, só que tem que ir, meu, acelera, seja mais contundente, mais rápido, aproveita o teu tempo no máximo. ... de cada um e de cada uma, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos e aprovar bons projetos nessa comissão, se é que isso é possível também, presidente. Mas eu queria aqui fazer essa reflexão sobre, primeiro, sobre o tema de ontem, sobre a anistia. Eu ia me ater a PEC 8, que é o tema tratado, mas ontem muitos deputados disseram que não houve tentativa de golpe. E aí, chamando essa reflexão, é importante se dizer que a gente vê quando existe ou não tentativa a partir das intenções do autor. naquele fatídico dia, existiam faixas que pediam intervenção militar, existiam faixas que pediam a demissão dos ministros do STF. Naquele dia, as pessoas invadiram o Congresso com a intenção de tomar o poder. E foi dito aqui, ainda no dia de ontem, que o fato de não existir força naquele movimento, isso não faria com que aquele movimento fosse um movimento golpista, porque não teria força para dar um golpe. E eu chamo os colegas a essa reflexão. Olha, uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor para se configurar uma tentativa. se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra a outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá... Eu quero saber por que que deixam essa mulher falar o que ela quer lá. Ela é deputada, não? Não estou entendendo. Então, eu vou começar a ir nas comissões e vou começar a gritar lá também. Agora eu vou fazer a minha live, eu vou montar meu computadorzinho lá e a hora que começarem a falar eu vou retrucar também agora. Então, vai ser assim. Se pode, todo mundo pode. Se a mulher do clube não pode, eu também posso, né? Aliás, quem é a mulher do clube não pode? Nunca vi mais magra. Então, eu queria saber por que que ela pode. Vão lá, essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas foram presas por tentativa de golpe. Tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui, eles estimularam... Vamos garantir isso, Pessoal, vamos. Pessoal, eu peço... A mesa diretora deixa, porque só tem bolsonarista, eles não querem perder o voto. Então, eles deixam a mulher falar o que quiser, entendeu? Essa é a verdade. pra retomar o tempo, por favor. Eu peço pra retomar o tempo, por favor. Isso tá acontecendo novamente. Isso tá acontecendo novamente. Isso tá acontecendo novamente. Isso tá acontecendo novamente. Não tem que ter pena não, Túlio. Ô, Túlio, na boa, não tem que ter mais pena. Acabou, acabou. A época da pena já passou. A minha já passou, tá? Eu não tenho mais pena não. Porque agora eu tô sendo vítima de assédio, de tudo, então agora acabou a pena. Sabe o que você tinha que fazer, Túlio, nessa hora? A senhora tá presa. Teu marido é golpista e a senhora tá presa porque a senhora não é deputada, a senhora não pode estar aqui falando. Eu tô com a palavra, a senhora vai presa se a senhora abrir a boca de novo. É assim que tem que tratar. Tem que tratar desse jeito. Acabou. Tá acontecendo novamente. Você não me assentia. Será que eu tô assentindo de ter perdido meu esposo? A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é... Ai, 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 eu perdi meu esposo. Era só ter falado pra ele, senhora? A senhora devia ter falado pra ele. Olha, não vai. Não vai porque é crime. Não vai invadir prédio. Não vai pra lá, não. A culpa é da senhora. A culpa é da senhora. Se a senhora fosse uma esposa que gostasse realmente do seu esposo, a senhora falava, não vai. Fique em casa. Você tá doente. Não vai. É isso que a senhora tinha que falar. É deles. Pessoal. Porque eles fazem discursos. Pessoal. Pessoal, peraí, peraí. Só um minuto. Tô mentindo. Falta! E vocês estão aí, por favor. Deputada Carolina, presidente, a senhora vai permitir que isso aconteça? Eu vou pedir pra esposa do deputado... É assim. Como é que é o nome dela? Não vai estar morrendo. Não vai estar morrendo. É importante. Senhora, senhora. É importante. Presidente. É o clamor de uma... Não, não. Fizeram, assim, fizeram essa mulher acreditar que ela tá certa, né? Ela acha que ela é certona. A esposa que perdeu o esposo. Essas pessoas. Mas ninguém tá nem aí, ô boneca de cera. Ô boneca de cera. Como é o nome dessa mulher mesmo que eu esqueci o nome dela? A boneca de cera ali, ela falou assim, ai, essa é a dor de uma mulher que perdeu o esposo. E daí? Quantas mulheres de presa, de presos aí, foram aí encher o saco de alguém? Como é? Vocês deixam, então? Então, eu vou chamar um grupo de mulheres de presos que morreram na cadeia e vou mandar pra aí ficar estragando a sessão. É, liberou geral agora, então? Por que só vocês podem? Ah. Ela perdeu o esposo. E é sobre isso que eu tô falando. Só um minutinho. Só um minutinho. E é sobre isso que eu tô falando. Deputado Túlio. Só um minutinho. Senhora, senhora. É, eu sei. É isso que eu vou falar. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir pra viúva do Clezão. Viúva do Clezão, se acalmar. Pede pra ela tomar uma aguinha lá, um chazinho. Dá um chazinho pra ela lá na CCJ. Ó, só pra esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje, é porque ele faleceu sobre a tutela do Estado. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele pra ele ter tratamento de saúde. Ele não foi ouvido pelo ministro Alexandre Moraes. Mas ele falou... Primeiro, vamos lembrar que quem negou lá um pedido foi o... Foi o Terrivelmente Evangélico lá. O Terrivelmente Evangélico é que meteu a primeira canetada contra o Clezão. Não vem, não. Não mete essa, não. Não mete essa. Ele faleceu na cadeia. E daí que ele faleceu na cadeia? Eu posso te dar uma relação de milhares de presos que faleceram na cadeia, senhora. Então, é plenamente compreensível a dor de uma viúva... Não, não é compreensível, não. Compreensível é a minha dor. É a dor de todo mundo aqui que seria preso caso não conseguissem dar um golpe de Estado, tá bom? ...viúva cujo marido foi preso numa manifestação... Como é que é? Preso numa manifestação? Manifestação? Não, é golpe de Estado mesmo, senhora. Tudo indica. Não fez nada de dano ao erário público. E daí que não fez nada de... dano ao erário. Quer dizer que ele tem entrado num prédio proibido de entrar, ou seja, ele invadiu um prédio público, ajudou e deu força para que outros quebrassem, e a senhora acha que ele é inocente. Olha, isso é um escárnio, né? Uma presidente de uma comissão da CCJ falar uma merda dessa, né? ...público, mas que sofreu na tutela do Estado, faleceu. Então, é totalmente justo essa dor. E, deputado Túlio, o teu tempo está assegurado, mas, com o devido respeito, não fica provocando essas pessoas? Ninguém está provocando. Agora, o deputado Túlio não pode falar agora. O Túlio, agora, ele tem... Ai, não, não fale isso, porque provoca. E daí? Ele provoca o que ele quiser, ele fala o que ele quiser. Essa mulher nem devia estar aí. Essa mulher já devia estar algemada e retirada dela à força, já. Porque ele está na delegacia, já prestando depoimento. Que merda é essa? Deputado Túlio, não provoque... Ele está provocando? Então, imunidade parlamentar... O Nicolás Ferreira, quando subiu com peruca, ele não estava provocando ninguém. Agora, o Túlio, falando a verdade, ele está provocando. Olha, 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 gente, gente, olha, na boa, isso aí é um absurdo. É que o Túlio, é que o deputado Túlio, ele é um cara extremamente educado e calmo. Extremamente. É por isso que ele manteve ali aquela parcimônia e tudo mais. Mas, gente, o que essa mulher falou aqui é um absurdo. Porque a sua fala, com todo o respeito, todo mundo tem o direito de falar, mas vamos respeitar a dor de uma viúva, tá? E agora está garantindo o seu tempo. Respeitar a dor de uma viúva? Se ela quer a dor, se ela quer curtir a dor dela, vai para casa. Agora, para respeitar a dor de uma viúva, de um golpista, o deputado tem que se calar, tem que medir as suas palavras, porque a mulher histérica do golpista está lá. A mulher deu um show de histeria no meio do Congresso ali, sem poder, fez uma coisa que não pode fazer, que é tirar a palavra de um parlamentar, interferir na fala de um parlamentar, isso já seria motivo para ela sair dali algemada. E agora, a presidente da CCJ ainda fala, vamos respeitar a dor dela, cuidado com o que você fala. Ele fala o que ele quiser. Ele é deputado igual a senhora. No seu tempo, o senhor pode concluir. O resto é toda a parte dele, deputado Soura. Presidente, deputado Chico tinha me dado dois minutos. Presidente, deixa eu ser franco aqui. Essas pessoas, elas são vítimas, não do Estado, mas são vítimas da irresponsabilidade de parlamentares que estimulam um golpe de Estado e não comparecem as manifestações. Esses deputados que vão para a imprensa, vão na tribuna. Até que, enfim, até que, enfim, um deputado falou que eu falo todo santo dia aqui. Qual é a pergunta que eu mais faço, gente? Você que é bolsonarista, me explica aí você que é bolsonarista. todo mundo foi lá para o dia 8. Por que nenhum deputado? A Carolina Detonin não foi lá no dia 8. Olha que estranho. O Nícolos Ferreira não apareceu lá no dia 8. Olha que estranho. O Gustavo Gair não apareceu lá no dia 8. O Eduardo Bolsonaro não apareceu lá no dia 8. O Carlos Bolsonaro não apareceu. O senador Flávio Bolsonaro não apareceu. O Girão não apareceu. O aquele cara que usa a bandeira no ombro lá não apareceu. Como que é o nome dele? Sei lá. O Capitão Caveira, sei lá como que é o nome do cara não apareceu. A boneca de cera não apareceu. Eu vou falar para você. Leia meus lábios, bolsonarista. Nenhum. Absolutamente. Nenhum deputado. Nenhum ministro. Ninguém. Absolutamente. Ninguém. Do governo Bolsonaro. Ou ligado ao Bolsonaro. Ou nenhum parlamentar do Bolsonaro. Apareceu no dia 8. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquilo era crime e que todos iriam ser presos. Seus otários. Vocês são otários. Entendeu? Otários. Zambelli não apareceu, né? Que estranho, né? Falar, se manifestar, dizendo que o STF é uma corja de bandidos, como já disseram. Dizendo que o Brasil precisa de uma intervenção militar. Esses parlamentares que falam, eu tenho até dó porque essas famílias assistem esses vídeos. Essas pessoas vão protestar contra o Estado brasileiro sem saber o que estão fazendo. Agora, canalice é você usar a tribuna. Canalice é você utilizar. Canalice é você utilizar. Peraí, presidente. Caramba, presidente, não deixa ele falar, cara. Meu, é muito desrespeito. O Túlio tinha que dar uma prensa aí, Túlio. Você é muito educado, cara. Você tem que, às vezes, você tem que armar um pouquinho aí pra falar porque senão esse pessoal engole. ele não tem jeito. Ele só é assim mesmo. É que a deputada tem que ir para o portal também, queria usar o APAC. Mas eu vou ter que conceder um minuto. Pode concluir. Canalice é você utilizar a tribuna, estimular essas pessoas a protestar contra as instituições. E canalice é não ver esses deputados aqui nessas manifestações. Por que que eles abandonaram essas pessoas pra protestar contra o Estado brasileiro, contra as instituições? Por que que eles só usam o microfone e a tribuna pra falar e na hora de agir, de estimular, eles não estão lá ao lado dessas pessoas? É isso que dá dó, presidente. Essas mulheres são vítimas. Exato. Todos os deputados bolsonaristas, todos, aquele bigodão lá, o Leôncio, o Zé Cheirão lá, o quem mais? E todos eles aí, Carla Zambelli, a Pistoleira, todos, todos, aqueles mais extremistas que vocês conhecem bolsonaristas, os mais extremistas, nenhum deles apareceu no dia 8 de janeiro. Ninguém ficou lá. Eles se falaram o quê? Vai, vai lá, tem que invadir, vai, vai, vai. A Carla Zambelli fez vídeo dizendo você, general Caracota Estrelas, por que você não tomou o poder ainda? Ela fez vídeo. E os trouxas foram lá, invadiram, foi todo mundo preso e agora fica aí fazendo essas ceninhas aí. Elas são vítimas, mas não do Estado brasileiro. São vítimas das fake news, desses bolsonaristas radicais, inconsequentes, que estimulam esse tipo de prática. que estimulam. Vossa Excelência tem o direito de falar no seu tempo. No seu tempo, companheiro, no seu tempo. Respeite o tempo. Mel, ô Túlio, não é assim, respeite o meu tempo, Túlio. Você tem que falar assim, eu quero que o senhor cale a boca. Se o senhor ainda não entendeu como funciona o parlamento, o senhor precisa ler novamente o regulamento. O senhor cale a boca. Na sua vez o senhor fala, na minha vez eu falo, cale a boca. É assim que tem que tratar, não tem outro jeito de tratar. Deputado Rodolfo, por gentileza. Então, presidente, o que eu queria aqui é me compadecer com essas viúvas, essas mulheres, mas entendendo que esse movimento é um movimento orquestrado e pensado por essas pessoas aqui. E olha, esse movimento, ele continua. Veja aqui, que absurdo. E agora se coloca ao lado dessas senhoras. Com muito respeito, presidente, esse parlamento precisa de uma mudança. Deputada Elisa, vou lhe conceder dois minutos que a senhora vai perder o embarque. Só porque o deputado Chico tinha lhe concedido e a senhora ia pegar uma parte do deputado. Só para abrir uma exceção aqui para a deputada que tem que ir para o aeroporto. Obrigada, presidente. Eu acho incrível como o amor reina, né? Inclusive o deputado Túlio, ele foi até relator de uma lei que permitia casamentos até entre familiares. Fake news. É tanto amor, né? Desinformação. Entre familiares. Não, não, não. Só um minutinho. Deputado Túlio. Deputado. O deputado precisa de uma mudança. Como o senhor quer respeito para a sua fala. Que permitia casamentos até entre... Só para abrir uma exceção aqui para a deputada que tem que ir para o aeroporto. Obrigada, presidente. Eu acho incrível como o amor reina, né? Inclusive o deputado Túlio, ele foi até relator de uma lei que permitia casamentos até entre familiares. Fake news. Fake news. Meu, deram espaço para essa mulher, ela tem que ir para o aeroporto e ela mete essa que tem um projeto que permite casamento entre familiares. Gente, gente, gente. Fake news. Fake news. É tanto amor, né? Desinformação. Desse familiares. Fake não. A senhora deputada é mentirosa. Olha aqui, ó. Ó, ó. Deputada, eu estou falando que a senhora é mentirosa. Mostre a lei, deputada. Mentirosa. Mentirosa. Não, não, não. Só um minutinho. Deputado Túlio. Deputado. Deputado, deixa lá falar. O senhor reclama que não lhe respeitam, deputado. Depois o senhor pede direito de resposta, deputado. Depois você pede direito de resposta, agora respeita ela como o senhor quer respeito para a sua fala. E aí, eu quero aqui usar, eu ia falar sobre a PEC 8, mas eu quero usar esse minuto para me solidarizar com a esposa do Clezão, com as filhas do Clezão, com a esposa de mais um que está lá prestes a morrer de depressão, com a outra que está prestes a morrer de depressão. Eu vim com essa camisa hoje para... Borboleta, que significa liberdade, que significa esperança, achando que a gente poderia finalmente tirar aquelas pessoas que foram presas juntamente com aqueles sim que depredaram, aqueles infiltrados que depredaram. Mano, a mulher também fala de infiltrado que depredou, cara. Meu, não tem mais pudor, o bagulho está... Mostra aí o infiltrado, senhora. Prova o que a senhora está falando. Mostra aí o infiltrado. Cadê o infiltrado? Mostra aí para a gente. E elas vão ser soltas justamente por causa dos inocentes. Que sejam soltas por causa dos inocentes, não tem problema, mas a anistia já nós precisamos, porque um dia para essas pessoas que estão presas e para esses familiares e para aqueles mães... bom, tem uma tal de Denise aqui na live que está falando merda. Deixa eu ver aqui. Denise, Denise, Denise. Onde está aqui? Denise. Deixa eu ver aqui. Falaram que tem uma tal de Denise falando coisas aí. Eu não sei, eu não vi. Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando achar. Denise, Denise, Denise. Não achei, gente. Não estou achando aqui. Nenhuma Denise falando aqui, não. Ah, Denise. A tiarinha de flores não foi. Denise e Júpiter. Não, Denise e Júpiter estão com a gente. Eu não entendi. Não entendi. Não estou vendo nenhuma Denise falando nada de errado aqui, gente. Os filhos de Débora de 6 e 9 anos que estão com a falta da mãe é uma eternidade. Infelizmente, vou ter que ir. Mas, inclusive, sobre a PEC 8 também. Não é possível, inadmissível que 513 deputados, 81 senadores que votam trabalhos às vezes feitos por anos sejam derrubados por ministros que, como disse o próprio Fux certa vez, há uma crise muito grave, uma crise institucional. Já que a gente não é eleito, a gente não tem o ônus de perder votos. Então, a gente vota o que eles não podem votar. Isso é um absurdo. Obrigada, presidente. Questão de ordem, presidente. Fui citado. Não, então é direito de resposta ou um minuto, deputado? Direito de resposta. Um minuto. Um minuto. Presidente, essa é uma casa de leis. Olha o que diz a lei. O crime, ele é considerado tentado se, após iniciada a execução, o crime não vir a se consumar por força de circunstâncias alheias. Em momento algum, as pessoas que invadiram a sede dos três poderes chegaram e disseram gente, passamos do limite, vamos voltar para casa. As pessoas que invadiram, elas saíram de lá na força da lei, da polícia legislativa e dos policiais da Força Nacional. As pessoas que invadiram os três poderes, elas não saíram por vontade própria, saíram por força alheia. e existia uma tentativa de golpe. Agora, é importante que se punam principalmente as pessoas que financiaram aquele ato. E também se punam esses deputados que incentivam, estimulam essas senhoras, essas senhoras a... Com a palavra, deputado Marcel Van Hatten, permutou com a deputada Bia, então já o Nicolas já fez a parte... Presidente, eu havia solicitado... Perdão, perdão, tempo de líder para o deputado Arthur Maia. Perdão, perdão, perdão. Me perdoe deputado Arthur, tinha me preferido pela segunda vez, me perdoe, que bom que você me corrija. Não, não há nenhum problema. Eu sei que... Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que nós estamos aqui, eu vou usar o meu tempo de líder para tratar desse... Gente, esse é o discurso mais absurdo. Esse... O deputado Arthur Maia, ele vai falar tanta merda que ele vai primeiro falar contra e depois ele vai falar a favor. Gente, é bizarro, vamos lá. Esse vale a pena ver. Eu vou deixar um pouquinho mais rápido aqui, gente, a reprodução, eu vou botar em 1,25, tá? Para não ficar tão lento. ... desse assunto, nós estamos aqui hoje tratando de um tema, de uma pauta da maior relevância para a independência dessa casa, para que esta casa, e eu falo esta casa, não só a Câmara dos Deputados, mas o Congresso Nacional, para que nós possamos cumprir a nossa missão constitucional de fiscalizar e de legislar, principalmente, de legislar. Porque, senhora presidente, nós sabemos que a constituinte, a constituinte de 1988, ela foi presidida, falo presidida pelo deputado Luiz Guimarães, mas a tese que prevalecia entre todos os deputados e senadores constituintes é de que nós estávamos saindo de uma ditadura militar e para compensar todos aqueles exageros, aquelas arbitrariedades patrocinadas pela ditadura militar, era fundamental que fossem dados poderes e poderes vigorosos para o poder judiciário, para o Ministério Público, para esses órgãos que pudessem, em determinado momento, acima até do poder executivo, fazer prevalecer a força da lei. Me parece que, em que pese a circunstância histórica, é uma ideia um tanto equivocada. E eu digo equivocada, senhora presidente, porque ao longo da história do Brasil, o único poder, o único e exclusivo poder que nunca cedeu às ditaduras que se estabeleceram durante a República foi justamente o poder legislativo. Quantas vezes o Executivo foi tomado por uma ditadura? Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal cedeu, se agachou, tomou uma posição genuflexa em relação às ditaduras que aconteceram no Brasil? Quantas vezes? Agora, esta casa não. Esta casa sempre foi a resistência da democracia. Essa casa sempre foi ao longo da história do Brasil inteira uma casa que nunca se curvou. Eu costumo dizer que quando o parlamento se cala, é justamente aí que a trama da desembestada, da injustiça e da corrupção devora o corpo e a alma das nações. E nós, durante a Constituinte, tivemos os nossos poderes muitas vezes esvaziados. E um exemplo gritante dessa realidade é... Gente, até agora eu não entendi uma palavra do que ele disse. Até agora ele falou, falou, falou e não falou absolutamente nada. Esta norma constitucional que hoje nós debatemos aqui, tentamos revogar, essa norma constitucional que proíbe decisões monocráticas em sede de ação de controle de constitucionalidade. Porque não é razoável, não é compreensível. Obviamente que isso cria um desequilíbrio entre os poderes. Imaginarmos o seguinte, um parlamentar dá entrada em uma proposição aqui nesta casa. Esta proposição pode passar por uma, por duas, por três comissões até chegar no plenário. E cada comissão que vai passando, ela vai sendo aperfeiçoada em um amplo debate. Chegando no plenário da Câmara dos Deputados, nós temos uma discussão acalorada, a possibilidade de emendas, de destaques, etc. E esta proposição é aprovada. Posteriormente, essa mesma proposição segue para o Senado. No Senado, mais uma vez, a proposição é submetida a várias comissões. Comissão de Constituição de Justiça, comissões temáticas, etc. E depois de todos esses debates, nas respectivas comissões, esta proposição finalmente chega ao plenário do Senado da República. E no plenário do Senado, mais uma vez, um debate acalorado, possibilitando as emendas, possibilitando os aperfeiçoamentos, possibilitando acordos, etc. Até que esta lei é aprovada também no Senado. Passados esses dois estágios, Câmara e Senado, essa proposição segue para a Presidência da República. Lá na Presidência, o projeto é analisado, muitas vezes, ele é vetado em um ponto ou outro. Se há veto, o projeto volta ao Congresso Nacional. E numa sessão conjunta do Congresso Nacional de Câmara e Senado, aquele veto é aprovado ou rejeitado. E aí, então, a lei é sancionada. Esse processo, muitas vezes, demora dois, três, dez, quinze anos até para que uma lei tenha a sua tramitação concluída. Pois bem, será que é razoável alguém imaginar que depois de todo esse trâmite, um ministro do Supremo, um sozinho, presidente, não precisa de dois, um sozinho, sentado no seu gabinete, pegue aquela lei e numa canetada só, desfaça o trabalho de quinhentos e treze deputados de oito anos... Ô, ignorante! O senhor é o ignorante, eu nem sei como o senhor está eleito aí, né? Porque essa tua fala é criminosa. Criminosa a sua fala, tá? Primeiro, como a lei, se a lei passou na CCJ, se a lei passou em todas as comissões, se a lei foi votada, a lei foi votada depois de novo lá em cima e foi barrada por inconstitucionalidade, senhor, isso só mostra o nível de merda que o nosso congresso tem. Porque se passou por isso tudo e ninguém viu que é inconstitucional, vocês são muito burros. Tem que ser muito burro. Essa lei da anistia, todo mundo já sabe que é a lei inconstitucional. Vocês só estão votando aí pra fazer bagunça. Todo mundo já sabe que é a lei inconstitucional. Eu já falei aqui mil vezes, vários juristas já falaram mil vezes. Essa lei da anistia é inconstitucional. Então não adianta o senhor falar que passou aqui, passou ali. Não. A gente já está falando desde o início que é a lei inconstitucional. Vocês só continuam votando pra dizer lá na frente que a culpa é do STF, que o STF invade poderes. Não. Vocês é que, com a burrice de vocês, invadem a Constituição. Então quer dizer que pela sua lógica ignorante, vocês poderiam votar a volta da escravidão. Não é? Porque se não tem o STF, se é vocês que tem que mandar, vocês fazem o seguinte, vocês tem maioria no Congresso, vocês tem maioria no Senado, aí o que você faz? Faz uma lei. Volta da escravidão. Escravidão não é crime. Passa aí, passa no Senado, e o STF não pode barrar. Afinal, quem manda são vocês. Cara, tem que ser muito burro essa tua tese. Ela é de uma burrice que assim, é difícil de explicar uma coisa tão óbvia. É difícil. De 81 senadores, do Presidente da República, do Congresso Nacional como um todo, e anule aquela lei, será que alguém pode conceber que uma coisa dessa é razoável, meu Deus? Você é burro, cara. Será que isso não é a expressão mais... Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Nós tratávamos de qualquer assunto que possa, mesmo que aperfeiçoando a Constituição. Ô, ignorante, ignorante, existe a Constituição. E existem 11 ministros que são o filtro dessa Constituição. Não precisa ser inteligente para saber que essa lei é inconstitucional. não precisa ser inteligente. É claro que ela é inconstitucional pela sua finalidade. O desvio de finalidade dela já dá... A inconstitucionalidade já está clara. Porque você não pode usar um instrumento para anular a decisão judicial. Acabou. Não tem mais o que discutir. A tese que o senhor está colocando é a tese burra. É uma tese de uma pessoa que não sabe nada. É o escarne o senhor ser deputado. É escarne o senhor ser deputado. Não possa parecer que estamos tirando algum poder do Supremo Tribunal Federal. Ora, é importante dizer que aqui ninguém está tirando o poder do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos fazendo é corrigir o exagero que apenas não o Supremo, mas um membro isoladamente do Supremo possa tomar... O senhor é mentiroso. Toda decisão monocrática é levada para o Supremo no pleno. O senhor não sabe nada. O senhor fala qualquer bosta aí. Vai estudar primeiro. A decisão monocrática ela tem um sentido. O sentido de uma decisão errada, uma coisa errada causar um dano grande. Então, o poder de decisão monocrática ele é importante para que decisões que possam dar algum prejuízo para a sociedade sejam barradas para que o pleno possa analisar. Está lá. Já faz parte do regimento interno do Supremo que toda decisão monocrática tem que ser levada para o pleno. O que você fala é burrice. para tomar uma posição que acabe com o processo legislativo envolvendo todo o Congresso Nacional. Ora, se a lei ela é a expressão da vontade do Congresso Nacional mas que é razoável que a declaração de inconstitucionalidade dessa lei também expresse não a posição individual de um ministro mas o consenso ou pelo menos a maioria da vontade daquele colegiado. Portanto, eu penso que a aprovação da PEC que está agora em discussão a PEC 8 ela é o resgate da nossa do nosso poder do nosso poder de legislar e portanto quero aqui manifestar o nosso apoio a essa PEC aproveitando entretanto presidente esse dia em que se falou tanto aqui do papel do presidente da Câmara do presidente do Senado eu quero registrar uma posição pessoal que eu quero levar para o meu partido desejo que o meu partido abrace essa posição como uma das propostas nossas para aperfeiçoar os trabalhos dessa casa espero que isso inclusive seja também abraçado por outros parlamentares é nós acabarmos com este absurdo que é o voto virtual pelo menos nos dias de terça e quarta-feira eu estou nesta casa aqui no quarto mandato ao longo de três mandatos até a pandemia nós debatíamos no plenário e os deputados tinham que estar presentes no plenário e ali surgiam acordos aperfeiçoamento de leis etc essa história de voto virtual que no primeiro momento foi tomado como uma exceção durante a pandemia depois foi consolidado como um costume como uma regra e isso desmoraliza o processo legislativo isso desqualifica a atuação parlamentar não é razoável que a gente veja muitas vezes aí que o voto seja decidido pelos assessores Fábio Reoli querido muito obrigado Fábio Reoli um grande abraço para você obrigado pelas estrelinhas querido que não tenhamos condição de debater com o deputado que o deputado vota sem saber no que está votando porque está lá numa agenda do ministério porque está numa agenda em outro lugar e na hora ele olha ali com a orientação do Lira e vai e vota e de fato isso dá não estou falando do presidente Arthur Lira não isso dá qualquer um que esteja não estou falando do presidente Arthur Lira ele critica todo mundo mas quando eu falar do Lira não é do Lira que eu estou falando se ele faz isso aí do Lira não não tem nada a ver com o Lira o Lira pode esteja presidindo a Câmara dos Deputados ou que esteja presidindo o Senado dá ao presidente da casa um poder absoluto para que ele possa aprovar aquilo que ele queira e rejeitar aquilo que ele não queira que seja aprovado portanto eu já falei aqui a respeito da PEC nosso apoio etc mas eu chamo a todos para uma reflexão da necessidade de restabelecermos na Câmara dos Deputados o voto presencial pelo menos na sexta e terça e quarta-feira na quinta como são temas são temas consensuais até podemos admitir o voto virtual mas é fundamental para a honra desta casa o restabelecimento dos votos presenciais dos parlamentares muito obrigado obrigado deputado com a palavra a deputada Bia Kicis muito obrigada senhora presidente eu vou falar aqui uma parte do tempo depois você vê uma parte aqui os colegas deputado Sanderson deputado Marcos Feliciano e também deputado Nicolas aqui eu vou passar os primeiros dois minutos porque ele precisa se ausentar para uma entrevista então deputado Nicolas pode começar obrigado Bia olha vou ser bem sincero aqui as pessoas mais tirânicas pode ser episcopatas são aquelas que com um sorriso no rosto falam com uma fala veludada as coisas mais terríveis isso eu inclusive expus olha olha o que esse Nicolas vai falar e ele está falando do do Túlio né quando o ministro Silvio veio aqui e disse para ele olha tua fala veludada não esconde quem você é e eu estava certo né pelo visto e aqui repassei todo aqui o vídeo aqui do que o deputado anterior estava falando para as pessoas aqui dizendo que o coração dele sente partido de ver essas pessoas aqui logo após diz que essas pessoas são criminosas e golpistas o Ricardo Carvalho falou assim perguntou para mim boa noite Vitor você seria a favor ou contra uma CPI das queimadas querido a CPI das queimadas seria para que para prender todos os prefeitos de todas as cidades que teve queimada né porque na minha opinião os grandes responsáveis por essas queimadas são é a inércia de todos os prefeitos né eles passam pano para o pessoal que queima não fiscaliza nada então para mim tinha que ser CPI dos prefeitos das cidades né que tem queimadas porque são eles são os únicos a a quererem ou não fiscalizar as queimadas nas cidades simples assim ou seja isso é um cinismo tão grande como uma pessoa que perdeu uma pessoa que está aqui esperando ser votada e por culpa deles a obstrução deles não está sendo colocada aqui eles amam dizer que a fome tem pressa né a justiça também tem pressa mas nesse caso como eles não conseguem enxergar seres humanos porque eles desumanizam os seus opositores isso é feito durante muito tempo porque nós não somos seres humanos nós somos bolsonaristas decisões de qualquer natureza vedada a concessão de decisão monocrática que suspendo já estava isso no capítulo mas então vamos desenhar então para ver se se torna-se mais compreensível portanto tempo daí para os dois para atender os dois deputados que tem que ir para o aeroporto presidente não há não há dificuldade da minha parte não há dificuldade mas desde que vossa excelência também peça esses gestos para nós que estamos do lado de cá porque os gestos sempre são pedidos a nós para quem está do lado de cá inclusive ele deu um direito de resposta que era de merecimento ontem não mas é que deputado Túlio o senhor por mais seja membro da CCJ é só fazer esse esclarecimento porque eu observei o que o senhor falou ontem e o senhor é membro há muito tempo desde o início do ano então aqui essa PEC eu preciso dizer que o nosso apoio é justamente para trazer esse reequilíbrio para os poderes da república muito obrigada senhora presidente privada ah obrigada na década no nosso país esse projeto realmente dos direitos fundamentais no bem maior do nosso país tivéssemos que esperar um momento político adequado não tem momento político adequado numa situação como essa realmente a justiça tem pressa e aqui a gente está diante de um cenário crítico no nosso país nós estamos assistindo a diversas arbitrariedades estamos no parlamento estamos diante de diversos parlamentares que representam segmentos da sociedade aqui não estamos falando de polarização política muitas pessoas politizaram até essa questão das prisões ocorridas no 8 de janeiro detalhe pessoas que sequer estavam em Brasília que foram presas pessoas que sequer cometeram um crime então realmente nem deveríamos estar falando gente essa deputada do Rio de Janeiro está dizendo que teve gente que está presa e não cometeu nenhum crime eu sempre falei aqui desde o começo a imunidade parlamentar é o câncer do congresso tá a imunidade parlamentar é o que está destruindo é o que está corroendo o congresso esse pessoal com a imunidade parlamentar pode falar o que quiser inclusive mentir você está falando de anistia porque sinceramente são pessoas inocentes quem realmente é inocente mulher é inocente eu desafio a deputada para um debate comigo a gente vai ver juntinho todos os processos eu desafio a senhora estou aguardando cometer o crime merece uma pena agora nessa desproporcionalidade o que nós estamos assistindo no nosso país estamos assistindo a nada menos do que violações reiteradas do processo devido processo legal é mesmo? qual? fala qual? pita qual vai lá qualquer um fala estamos assistindo o sistema acusatório simplesmente ser absolutamente esquecido é mesmo? aonde? quando? como? de que jeito? cita mostra estamos assistindo abuso de poder arbitrariedade desrespeito ao código de processo penal desconsideração dos pareceres da PGR desconsideração dos pareceres da PGR é a PGR que mandou prender do que a senhora está falando? aqui do ponto de vista inclusive jurídico considerando que aqui nós temos na CCJ não só pessoas naturalmente da área do direito mas todos que estão na CCJ não, dá pra ver que a senhora não sabe absolutamente nada de direito porque a senhora nem leu nenhum processo a senhora está falando por falar né j, observa a luz da Constituição Federal nós temos também por exemplo pessoas sendo julgadas no STF sem ter foro por puta merda ô senhora vai estudar é só a senhora ler a decisão do STF a súmula 704 que eu já estou aqui perdendo cabelo de tanto que eu já falei senhora tem súmula que diz que a pessoa sem foro pode ser atraída por conexão quando o inquérito ou o crime foi cometido com pessoas ligadas e que tem foro pelo amor de Deus para de falar merda para de repetir papinho de whatsapp de tiozão do whatsapp por prerrogativa de função temos visto violações sucessivas de direitos humanos desrespeito aos princípios condicionais individualização da pena individualização a senhora nem sabe o que a senhora está falando eu desafio a deputada para um debate a senhora vai ter coragem ou não eu desafio a deputada para um debate como que é o nome dela é Cristonieto deputada Cristonieto estou desafiando a senhora será que a senhora aceita ou a senhora vai ficar com medo de ficar desmoralizada diante de todas as mentiras serem desmascaradas entre mim e você vamos das contundas isso não aconteceu nesse momento o princípio da proporcionalidade parece que sequer existe porque não está sendo respeitado então nós estamos assistindo como já vimos em outras ocasiões a própria criação não só de tipos penais mas também criação da daquela figura do flagrante eterno do flagrante permanente enfim então são sucessivas violações a própria Constituição Federal aos próprios princípios constitucionais e essas CCJs meu Deus do céu meu Deus do céu jamais poderia estar fechando os olhos a isso os parlamentares que juraram honrar a Constituição Federal não poderiam estar fechando os olhos sendo coniventes sendo condescendentes com esse cenário arbitrário de abusos gente como tem mulher passando vergonha não essas mulheres do PL dos partidos do Bolsonaro como passam vergonha não e colocando são muito ignorantes não é mesmo famílias em risco e sim em risco porque vimos aí também acontecendo uma morte sobre a tutela do Estado como foi muito bem colocado anteriormente senhora que morte pela tutela do Estado vai lá buscar quantos presos morrem dentro da cadeia você acha que preso não morre senhora? entrou na cadeia imortal não pode morrer sob a tutela do Estado? anteriormente enfim um agigantamento do poder judiciário muitas vezes sufocando prerrogativas que são do parlamento da mesma forma nós estamos assistindo a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal inclusive enquanto órgão de controle de constitucionalidade aqui ninguém está querendo acabar com as funções dos outros poderes de jeito nenhum as funções condicionais aquilo que está dentro das balizas condicionais é evidente que deve ser preservado agora o que deve ser corrigido? os excessos os arbítrios ô deputada não tem que corrigir arbítrio do STF deputada não tem arbítrio do STF porque o STF é a última palavra não tem arbítrio deles são 11 ministros deputada a senhora não tem que corrigir merda nenhuma porque a senhora não tem prerrogativa sobre o STF a senhora nem devia estar falando isso porque a senhora nem sabe a senhora acha que a senhora olha eu vou eu vou só fazer uma comparação deputada a senhora é deputada igual a senhora tem 513 deputados aí então tem mais 512 iguaizinhos a senhora sabe quantos ministros tem? 11 então a senhora baixa a bolinha vai estudar e para de falar merda porque está passando vergonha isso realmente precisa ser corrigido e esse é um papel do parlamento brasileiro ah claro desde quando o parlamento brasileiro corrige STF desde quando eu não sei onde está isso na lei eu quero que a senhora mostre na lei ou a função do parlamento é corrigir o STF puta olha 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 gente é assim a ignorância é assim se nós não estamos aqui para corrigir erros equívocos porque quando a Constituição Federal ela foi promulgada na década de 1980 ou seja, em 1988 que ela foi promulgada houve uma preocupação realmente com a contenção dos excessos ô ignorante quem corrige as merda é o STF o STF corrige as merdas que vocês fazem não são vocês que corrigem o STF é o STF que corrige as merdas inconstitucionais que vocês fazem por ignorância porque hoje vocês são eleitos por causa de TikTok aí entra um monte de lixo que não sabe nada do executivo da mesma maneira do próprio poder legislativo agora ninguém se preocupou em colocar ali balizas para realmente conter os excessos e os abusos ai meu Deus do céu gente cara é muita ignorância gente dá até do judiciário então o que estamos fazendo agora com a PEC 8 e tantas outras medidas que são necessárias para o requerimento dos poderes o objetivo é justamente a manutenção do Estado de Direito do Estado Democrático de Direito que muitos falam passa para frente isso aqui porque a voz dela já está me irritando vamos lá a burrice já me irrita mas a voz me irrita mais vamos lá e observa e observa aqui na CCJ falas de parlamentares que muitas vezes em coletivas de imprensa se referem ao STF como a ditadura da toga inclusive até pedem impeachment dos ministros do STF essas pessoas algumas delas alguns deputados que estiveram aqui publicaram foto com a plaquinha eu autorizo eles constroem um ambiente nas redes sociais com falas com discursos mas na hora de participar do ato que eles estimulam onde é que eles estão? eles estão em casa e aí aquelas pessoas pobres coitadas essas pessoas que vêm aqui protestar reclamar que seu marido está preso essas pessoas que são enganadas por esses parlamentares irresponsáveis elas agora pedem anistia pelos crimes que seus familiares cometeram e esses deputados vêm aqui na CCJ reforçar esse pedido de anistia parabéns deputado parabéns tem que expor mesmo tem que expor esses deputados tem deputado aí que é a favor do golpe tem deputado aí que é a favor de banho tem que expor mesmo deputado colegas quando eu me manifesto em defesa dos povos indígenas a favor da demarcação dos territórios eu estou lá no acampamento terra livre ombriado com cada companheiro indígena para defender aquilo que eu acredito quando eu denuncio o agronegócio e o uso absurdo de agrotóxicos eu vou junto com as pessoas que acreditam nessa pauta defendendo a porta do ministério para protestar contra as portarias que liberam mais veneno olha que legal esse paralelo que ele faz ele falou em todas as coisas que ele acredita ele vai até o local e defende aquilo pessoalmente ele vai lá ombriado com os caras aí o que ele vai falar provavelmente eu não vi essa fala dele mas o que ele vai falar provavelmente agora os golpistas quando queriam invadir os prédios não tinha nenhum deputado lá ombriando com eles por que será na comida dos brasileiros quando eu defendo a reforma agrária eu saio com os movimentos sociais em defesa dessa pauta porque eu acredito vocês não vão me encontrar em momento algum defender uma pauta no plenário fazer foto com placa ou discurso para a imprensa e me esconder na hora de se manifestar se eles se escondem é porque eles sabem que estão fazendo a coisa errada é porque eles sabem que isso não é permitido por lei o Túlio é da é da rede sustentabilidade Álvaro do partido rede sustentabilidade da Marina Silva a casa de instituições a democracia eles estão cometendo crime mas eles não dão as caras isso é covardia isso é covardia e é isso que precisa ser dito aqui principalmente essas senhoras que vem com a placa meu esposo Jorginho está preso rapaz eu nem conheço o Jorginho mas eu fico com um aperto no coração por essa senhora acredite porque existe a manipulação do sentimento dessa família e é sobre isso que esse parlamento precisa falar é o que eu sempre falei aqui desde o começo gente desde que eu comecei a estudar os processos como o primeiro cara da internet que fez isso que entrou nos processos de verdade que começou a falar sobre os processos desde o começo eu falei tem advogado tem político fazendo com que essas pessoas acreditem que os golpistas são inocentes e aí a família acaba acreditando nessas merdas também precisa falar precisa parar de disseminar fake news parar de atacar as instituições e comparecer nos atos que eles mesmo estimulam com a palavra deputado Helder deixa eu pular aqui obrigado presidente quero saudar a todos os que estão ainda nesta reunião os que nos acompanham de casa a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje é o seguinte entre os séculos 4 e 5 antes de cristo existiram os sofistas que eram considerados mestres da oratória sábios e aqueles que tinham como tarefa ensinar aos filhos das famílias nobres o que que os sofistas faziam deputada Erika eles vendiam o saber e eles contribuíram entre aspas para a história e é uma contribuição de fato porque eles é que inauguraram esta esta expressão do sofisma que tem a ver sofista com sofisma sofisma significa o pensamento ou a retórica que procura induzir ao erro então alguns aqui fizeram escola com sofistas usam a retórica usam sua fala usam argumentos para induzir ao erro apresentam argumentos que aparentemente tem lógica e sentido mas no fundo no fundo os seus fundamentos são contraditórios e a intenção dos sofistas com os seus sofismas era enganar aqueles que eles ensinavam eles induziam as pessoas ao erro e aqui eu vejo muitas pessoas fazendo o exercício que os sofistas faziam no século 4 no século 5 antes de Cristo usando argumentos aparentemente convincentes aparentemente lógicos com o objetivo de induzir ao erro e com o objetivo de enganar as pessoas ontem eu falei aqui a última pesquisa data folha mostra que 63% da população brasileira é contra a anistia para quem praticou crimes do dia 8 de janeiro pesquisa data folha divulgada em maio deste ano 63% da população brasileira é contra a anistia para quem praticou crime contra a democracia quem está dizendo isso é uma pesquisa do instituto data folha publicado publicada no jornal folha de são paulo portanto contra fatos não há argumento mas alguns preferem continuar usando os sofismas como faziam os sofistas gente tem o pessoal falando aqui eu vi o vídeo do Túlio o Túlio está recebendo ameaças lá por mensagens enfim por conta depois dessa gente quem me acompanha aqui viu eu receber ameaça essa semana ao vivo pelo telefone aqui vocês viram ameaça é todo dia aqui todo dia eu recebo ameaça sofistas antes de Cristo para induzir as pessoas ao erro usar o seu poder de oratória usar a sua habilidade com as palavras para iludir as pessoas e quererem deputada Erika deputado Túlio comparar movimentos reivindicatórios como se fossem movimentos de ameaça à democracia quando um movimento reivindicatório se estabelece é porque uma categoria uma parcela da sociedade está lutando pelos seus direitos a gente não pode esquecer o dia 8 de janeiro não foi um ato isolado o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi a culminância de um processo que arquitetou a tentativa de um golpe de estado no país falando em golpe de estado eu queria lembrar que hoje há 51 anos na data de hoje há 51 anos na data de hoje no dia 11 de setembro de 73 houve um golpe militar que derrubou um regime democrático e constitucional no chile foi retirado do poder salvador allende e foi colocado no poder um general ditador chamado general pinochet de triste memória por isso é que nós estamos aqui reforçando que ditadura nunca mais ditadura nunca mais nós sabemos as atrocidades no chile no brasil na argentina em todos os países onde houve um golpe de estado o deputado é muito bom gente eu vou colocar pra frente aqui tem a fala dos golpistas aqui mas aí tem outra fala do deputado túlio vamos lá é impossível só saco a palavra presidente eu vou passar uma parte com o deputado túlio e vou concedê-lo oito minutos do meu tempo de debate cuidem os minutos que eu não vou interromper senão o deputado túlio fica bravo comigo depois eu utilizo o resto do tempo pra discussão somado ao tempo de maioria e fico bravo mesmo presidente queria muito obrigado pela água aqui presidente queria primeiro concordar com o trechinho da fala do companheiro que me antecedeu ele disse que é impossível dar um golpe de estado sem o apoio das forças armadas e de fato é impossível é impossível só que eles tentaram ter o apoio das forças armadas e falharam exato o deputado túlio eu não sei se o deputado túlio vê a live aqui ou se ele tirou as conclusões dele pelos estudos dele mas ele está falando exatamente o que eu sempre falo e explico o pessoal fala ah não dá pra dar golpe sem as forças armadas tá mas o crime não é de golpe de estado é de tentativa de golpe de estado eles tentaram tumultuar pra ter o apoio dos militares e foram presos pelos próprios militares o crime é de tentativa o crime não é de de sucesso no golpe de estado né e o crime tá bem especificado tentar com violência ou grave ameaça ou seja só ameaça já seria crime não precisava nem da violência só que violência houve também é isso que mostra é isso que mostra os arquivos os áudios tentaram e o nosso a nossa discussão aqui gira em torno da tentativa de golpe e não é do golpe porque estamos com o presidente eleito democraticamente estamos com o parlamento com deputados que foram eleitos com voto popular então de fato o golpe não aconteceu mas tentaram e é sobre essa tentativa que a gente precisa falar então presidente queria só pra poder superar esse assunto da anistia e eu queria que esses deputados o que eu mais queria é que algum deputado aí falasse assim e eu queria deixar bem claro aqui inclusive pra mulher do Clezão que quem sancionou as leis dos crimes contra o Estado Democrático de Direito foram todos os deputados bolsonaristas que hoje querem anistia junto com Bolsonaro junto com Damaris Alves junto com General Heleno Braga Neto e Anderson Torres foram eles que assinaram as leis então senhora mulher do Clezão quem prendeu o Clezão olha ficou um negócio aqui na minha cabeça será que tem isso também eu não sei porque que faz então mulher do Clezão quem prendeu esse pessoal foram as leis foram os próprios deputados deputados e o ex-presidente da república Jair Bolsonaro eles é que sancionaram essas leis em 2021 reclama com eles e o ex-pres